E aí 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 não é possível é tão procura aqui do mando Fusca Azul quem que é o mando Fusca Azul é ele é E aí beleza fala falar aí como é que você montou que Fusquinha ali pegou ele peguei ele foi ano passado ele tava na cor azul escura tudo aí eu peguei fui montando ao zero primeiro eu fui colocando a soda né aí depois eu mexo por dentro tudo depois a pintura depois o certo ali tudo e agora por fim a catraca e tá bonito pra caramba é a tentar né não falta muita coisa ainda para ele a sempre não para de mexer né mano sempre vai mexer nessa nunca para né você não tem alguma coisinha para mexer mas tá aí mas tá da hora eu tô de parabéns é o pessoal vai tá vendo as imagens do Fusca aí Fusquinha tá da hora tá de parabéns mano pelo Fusca aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Salve aí galera, beleza? Então, aproveitando aí que vocês acabaram de ver o vídeo do Puska aí, eu vou falar um pouco para vocês aí de uma parada que aconteceu. Eu comecei a gravar vídeo-vlog, né? Comecei a fazer uns vídeo-vlog aí, tá ligado? Tipo assim, às vezes eu vou no evento de rolê, às vezes nós vamos sair para a rua aí para dar um rolê aí, vou acabar encontrando um carro da hora, às vezes encontro o dono. Igual aconteceu do Puska aí, eu já tinha falado com ele que ia gravar, ele já está no evento lá ainda não, né? Gravou um pouquinho, é coisa pouca. O cara falou um pouquinho do carro dele e tal. Evento também, eu vou estar andando no evento, vou estar trocando ideia, enquanto o pessoal está trocando ideia, igual vocês viram o RD zoando o Nelsinha aí do canal Biela Solta. É isso aí, cara, vamos ir andando, vamos trocando ideia, vamos fazer uns vídeos aí mais real, entendeu? Vai ser os vídeo-vlog é vídeo tipo sem edição, vai ser vídeo que a gente vai estar andando, que eu vou estar andando, vou estar batendo papo, vai ser o espaço aí que vai ter para todo mundo no canal, entendeu? Porque o canal não é só meu, o canal é de todo mundo que acompanha, então vai ter espaço do pessoal. E acabou que naquele vídeo lá que eu fiz do evento, até eu vi do Fusca aí, ficou um pouco tremido e tal. Até no dia lá, todo evento que você vai, você acaba ficando assim, vamos dizer, meio nervoso, meio ansioso, aí você acaba tremendo. Eu fui fazer o teste, é a primeira vez que eu fiz o vídeo nesse estilo, entendeu? Fui fazer o teste lá, acabou que não saiu legal. Então peço desculpa pra vocês aí, eu vou estar melhorando. Quem acompanha o canal aí, quem não acompanha e tá vendo pela primeira vez também, é só correr nos outros vídeos aí, ó. Tem vídeo meu aí que bombou de evento, foi vídeo de qualidade, entendeu? Tem vídeo aí meu aí que tem muito elogio. Meu canal é pequeno, mas tem qualidade, cara. Eu não tô procurando quantidade. Eu vou fazer o vídeo de qualquer jeito e eu quero ter um milhão de inscritos. Não, tem um pouquinho de inscrito ali, tem muita gente que vê os vídeos do meu canal, mas não se inscreve, mas acompanha, mas curte o vídeo, porque os vídeos são de qualidade, entendeu? Igual agora, eu tô falando com vocês, acaba dando umas tremidinhas, porque o vlog é feito praticamente no celular, entendeu? Ele é feito praticamente no celular. Deu a hora, o cara do celular sai gravando e já era. Então espero aí que vocês me ajudem, entendeu? A jogar os vídeos pra frente, que vocês me ajudem aí a trazer mais inscritos pro canal, porque quanto mais inscritos vai trazendo, mais os cara vai divulgando e mais o vídeo do carro de vocês, que vocês aparecem, vai correndo mais, entendeu? Vai atingindo mais gente aí, mais um público. Então de novo eu peço desculpa, porque todo quadro que você faz a primeira vez é complicado, é complicado, igual quando eu comecei. Hoje eu não manjo muito não, mas eu já tô muito melhor do que quando eu comecei, entendeu? Quando você começa, você começa bem ruim, então você vai melhorando. É igualzinho o quadro, primeira vez que eu tô fazendo quadro de vlog, vai melhorando. Vou tá indo mais eventos aí, vocês vão vendo a melhora aí do quadro aí, beleza? Vocês querem deixar a opinião das coisas aí, deixa nos comentários, pode falar comigo, manda na página. É igual esse quad vlog, esse bate-papo aí, quem pediu foi os amigos nossos mesmo. O pessoal que é inscrito no canal, tudo pediu. Vai fazer um quadro nesse estilo aí, então eu tô atendendo, entendeu? Quem manda no canal é vocês aí. Minha esposa já tinha falado muito pra eu fazer isso aí, matei um pouco de vergonha, mas agora eu tô começando a fazer, vambora. Vambora, a gente não lança vídeo direto, mas tem vídeo de qualidade, e vamos fazendo o que vocês estão pedindo, o que vocês gostam de assistir e o que a gente faz, entendeu? Porque eu faço essas paradas aí, porque eu curto pra caralho gravar, curto demais carro. Então, nada melhor do que você gravar, deixar gravado. Tudo que você deixa gravado, você vai ter pro resto da vida. Você grava teu carro hoje, daqui uns dois anos, vinte anos aí, você vai tá vendo teu carro que você teve, entendeu? Igual no caso aí, tem vídeo do meu Palio aí. Vai ter um outro vídeo que eu vou lançar do Palio aí, que era nosso aqui. Vou tá lançando, a gente não tá com ele mais hoje, tá com carro melhor. Mas vai tá ali gravado, tá eternizado ali, aquele palinho ali que a gente teve, entendeu? E eu espero que vocês aí tenham uma paciência dos quadros que estão entrando, o que eu tô tentando fazer aí de diferente de novo aí no canal. Espero que vocês tenham paciência, que devagarzinho a gente vai melhorando. Não sai não, ajuda aí a divulgar pros amigos, divulga pra geral. Chama os amigos pra se inscrever, chama os amigos aí pra tá junto aí com a gente, os vídeos, beleza? E nós estamos melhorando, estamos melhorando, beleza? Se inscreve, compartilha, deixe seu like, seu comentário é muito importante. E é isso aí, galera. O canal que o Stone Cars tá aí. A gente vai indo devagar, mas não vai parar não, beleza? Valeu! E aí